E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, isso aqui pra jogar mais um jogo aqui pro canal, é um jogo que eu nunca trouxe aqui pro canal, que tipo assim, parece muito com Five Nights at Freddy's, um jogo chamado Five Nights at Memes, só que tá em português porque é Cinco Noites no Memes, que na verdade, na verdade o nome verdadeiro é Five Nights at Memes, então bora lá. Novo jogo, tem como até fechar a porta aí, bota a câmera, poxa, por que não tá aparecendo nada? Agora apareceu, olha o coelhão galera, o coelho gordo, ó, o que que tem aqui? Os memes cara, os memes, não, eu voltei, voltei sem querer, peraí galera, pronto galera, Voltei, é porque eu tinha que ligar nesse negócio e voltar ao menos, vamo lá, bota de novo, os memes tão aqui, tá aqui onde eu tô, né, bem aqui ó, nesse negócio tá aí, é parecido com Five Nights at Freddy's, o coelho gordão, oxi, quando a gente tira, a câmera fica escura? Que negócio é isso aqui? Volta, 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 olha, tem um negócio aqui de desenho, a porta onde eu tô galera, Entra, continua ali, olha lá, os memes continuam ali, ó, saiu, 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 ai tá saiu, tá junto com aquele ali ó, tem como fechar a porta? Saiu, ó, saiu, ó, saiu, ó, os dois saíram, o gato e a caveira, lá do desenho lá, os dois saíram, Seria um aqui, o coelho continua ali ó, bem paradinho ali ó, Aquele bicho lá, tipo Sonic, Olha ali, tá bem paradinho ali ó, Será que ele vai escapar se eu fazer isso? Tem como olhar pro lado pro outro, né? Rota de novo, Eu acho que eu acertar aqui Eita meu, ele tá aqui, ferrou, o fichinho tá chegando perto, Ferrou, tá chegando perto cara, Ai ferrou, ferrou a caveira tá aqui, Olha ele bem aqui, tá bem aqui, Tá na minha frente, Mas ainda bem que tá na sala lá da frente Eita meu, o gato ficou pra cá, O Bebe, aquele bicho lá tá aqui, Piscar na cara dele, ficou, Eita meu, Ai não, ferrou, 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 tá me vendo, ele viu, Onde é que tá ele? É ele, volta, 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 Ah, ele voltou pra cá, O que tá acontecendo gente? O que tá acontecendo? O coelho tá ali ainda, ó, O gato, E o bicho vermelho, Tão ali, A caveira tá aqui, Eita, como fechar isso aí? Eita meu, cadê? Olha aqui, Ele tá aqui ó, Eu acho que acertar, Eu tinha visto aí, Eita meu, O gato foi pra cá, Tempo 4, Ó, Minha bateria tá acabando, O bicho vermelho continua ali, E o coelho também fica ali só, O gordão, Mano, Mano, Esse jogo é muito doido galera, Nem tem como fechar essa porta aí, Nem tem como, Agora fechou, Ó, Ah, É só apertar aqui que fecha galera, Ó, O que que é isso? Que isso? Que é isso? Que é isso? Palauê tutor? Que é isso? Eita! Ó o gato aqui gente! Olha o gato aqui, Ó o gato bem aqui, O que é isso? Continua O que é isso? Isso, uma música Uma musquinha boa, galera Essa musquinha é muito top Consegui Peraí, galera, voltei ao menu Então, galera, esse foi o vídeo E tchau